Eclipse Lunar, às 17h35, dia 19 de novembro, de 2021. Queria puxar mais o zoom, mas... aí, ó. Não dá, quando puxa muito o zoom, ela não tá dando. Ah... ai, não! Por quê? Ai! Por que não tá dando o zoom? Não dá o zoom, ela desfoca tudo. Eclipse Lunar. Tá frio. Falta pouco pra lua, tá todinha. Deixa eu ver se... puxar mais um pouco... ai! Caramba! Puxa o zoom dela. Ela desfoca. Não desfoca. Queria puxar bem pra cá. Agora tá... Pegando o fio. Puxa. Puxa.